Sua camisa faz meu coração brilhar, no alto! Tchau, galera! Boa! Fala, Bi! Aqui estou eu, que nem um louco, indo para o Jogo do Verdão. Olha só que legal. Meu, eu estou carregando muita coisa. Sacola e tudo, não tenho mais espaço para nada. Box de 15 a 30. Não, meu filme é o 3. Sei lá. Foi comprar a minha passagem, né? Aí, para isso, para 1,5, a mulher falou assim, ah, será que é lá o pinga-pinga que vai parando em toda a cidade até chegar em Caxias? Então, pelo jeito, nós vamos chegar bem devagar lá. Uma hora nós chegamos. Aí, ó, Arena Grêmio. Amanhã nós estamos de volta para o Porto Alegre aí. Isso aí, ó. Estamos viajando com Caxiência. A previsão de chegada está para 3 e pouquinho. Estranho, 1 hora e 40. A mulher disse que era 2 horas e 50 para chegar lá. Com certeza a gente vai fazer algum desvio, então. Meu, agora eu entendi o que a mulher falou, ó. Um paradão aqui faz um tempo. Tem uma galerinha... Vocês não vão ver por causa do reflexo, mas tem uma galerinha ali para entrar, mas estão se bobeando ali. Daqui a pouco eles entram e nós continuamos. Olha lá os motoristas caminhando, conversando bem de boa. Galera, e finalmente eu cheguei aqui, cara. Você está maluco. Foi tipo 130 quilômetros em umas 4 horas, cara. Toda cidadezinha, sei lá, às vezes a cidade devia ter 100 habitantes, o cara parava. E saía gente, e entrava gente. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Aí, ó. Já estamos observando a movimentação aqui. Tem que procurar algum lugar para ficar agora. E boa. Olha aí, galera. Já veio a movimentação aqui. Já tem cavalaria. Tortida coxa chegando. Vamos achar um lugar para deixar nossas malas e vamos para o jogo. Aí, ó, galera. Estamos entrando aqui. Vamos procurar algum lugar para comprar ingressos agora. O cara falou para mim que é algum lugar aqui virando para a direita e tal. Mas já vamos ver aí. Aí, ó. Vai ter algum poleio aí hoje, hein. Com certeza, acho que vai ter ingresso disponível aí. Vai ser de boa. Se eu não me engano, é R$70,00 inteiro e R$35,60. Aí, ó. O pessoal do material aí já está entrando, cara. Caso bandeira e tudo. Daqui a pouco estamos lá dentro. Tipo, a venda de bebida, meu, varia de estado para estado, né. O Curitiba vende beira normal, né. Nós tomamos 52 latas de cerveja por jogo. Mas... Aqui não vende, beira. O que nós faz aí, cara? Então vamos achar um isopor aí. Vamos tomar umas 5 aí antes de entrar para o jogo. Aí, ó. Espetinho, 10 pila. Paguei 10 pila nessa rainha que lá estamos aqui. Mas pelo menos está bem gelada. Aqui, ó. Aqui rola uns hot dogs, uns coisa gelada. 20 pila. E 30 pila aquele negócio lá de... Com carne e tal. Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza? Muito obrigado. Muito obrigado. Entramos no estádio. Aí, galera. Já vemos o aquecimento do jogo aqui, ó. A galera está se organizando. Bandeira, faixa, coisarada, bateria. Vamos ver, ó. Chute pro gol. Olha esse muralha, cara. É o melhor goleiro do Brasil. Galera, estamos com especialistas aqui agora que vão dizer quanto vai dar o jogo do coxa. Diz aí pra nós. Pô, mano. Eu estou achando que vai dar um 5, 6 a 0. Nessa faixa aí, vá nós. Você está pessimista pra caralho, hein? Mas tudo bem. Isso aí, meu. O jogo vai começar daqui a pouco. E vamos aí. Isso aí, meu. O jogo nem começou ainda. A galera está no aquecimento. Eles voltam pro vestiário e depois eles vêm pra cá. Isso aí, galera. Vamos vir pro lado da torcida aqui. A torcida está se organizando ainda. A bateria nem entrou direito. E hoje é coxa, meu. Hoje vai dar bom pra nós. Ali a faixa da galera. Vamos achar um espacinho pra nós aí. Meu amigo, está com jeito que a noite vai ficar frio pra caramba aqui. E vamos achar um espaço aí. Vamos ver aqui. É, meu. Tem uma galerinha legal do coxa, hein? Coxa. O pessoal ainda está montando as faixas certinhas aqui. Isso aqui é da 1909. Isso aí. O pessoal ainda está com jeito. O pessoal ainda está con donut. Foi doendo. Viva até o inferno. Atentado o inferno. Para estar satanás. Pastor como essa. Só o inferno. É capaz. Comer a carne do diabo. Tchar. Ficaram os ossos para trás, me perguntar se tem mais E o capeta respondeu, nunca mais, nunca mais Sou, sou da inféria, eu sou, vou na porrada eu vou E ninguém mais me segura, nem a BM, nem a civil E a federal, oi pra puta que eu pariu Eu sou da inféria, futei pra matar Eu sou da inféria, futei pra matar Isso aí galera, o time acaba de entrar em campo Meu boletim é campeão do povo Ah, glorioso como é bom te ver, campeão de novo Ah, glorioso como é bom te ver, campeão de novo Mas o vovô é tradição do Paraná Desde 1909 Meu verdão, poxa branca Sua camisa faz meu coração brilhar No alto, no alto de tantas glórias A grande branca e a linha sempre é trepulada E o meu verdão Isso aí galera, temos tudo verde aqui do sinalizador O jogo vai começar agora Jogo bom pra nós, jogo da primeira vitória do poxa fora de casa Curitiba, vamos, vamos, meu perdão Vamos, não parem de lutar Vamos, em busca da vitória Em busca da vitória Eu vim pra te apoiar Viva, vamos, você Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer Perdão, eu Perdão, eu Perdão, eu Caralho, colocou pra dormir Ai, mano, puta que eu pariu Cuidado Cuidado Vim pra Dita, oh, oh, oh Não vou parar, oh, oh, oh Viva, lindo Meu, olha o trampo de quem fica tremulando a bandeira Cara, é o trampo lascado O cara nem consegue assistir o jogo Maior do estado Não quer que eu consiga assistir também Porque a bandeira tá na frente, né, mas Isso aí galera, fim do primeiro tempo aqui Vim tentar comprar um pastel, uma coxinha, alguma coisa assim Mas tá muito difícil, tá uma fila enorme Então vamos voltar pra lá Cara, jogo não muito bonito Perdemos muita oportunidade Senhor Aleph Manga, cara Olha, deixou muito a desejar Mas isso aí Temos segundo tempo Vamos voltar com tudo E vamos fazer um gol Vai entrar Fabrício Daniel Ele vai fazer o gol Pode printar aí Que você vai escutar daqui a pouco O gol do concha do Fabrício Daniel Vamos ganhar a coxa Vamos ganhar a coxa Vamos ganhar a coxa A coxa É a razão da minha vida Eu faço parte da torcida Que se orgulha em dizer Hoje eu vim pro conto bem mais cedo Bebe com a torcida da Mauá Torcida que nunca abandona E que nunca para de cantar É lindo o meu perdão Contagiando, sacudindo essa cidade Melho é foda É tradição, não é moda Você disse que acabou Eu digo nada mudou Pra ninguém ficar parado Carrego o Coritiba No meu peito apaixonado Eu sou doce do império Amarando o meu estado E quem fica parado Vai levar o tá ligado E quem fica parado Vai levar o tá ligado E quem fica parado Vai levar o tá ligado E quem fica parado Vai levar o tá ligado E quem fica parado Vai levar o tá ligado isso é coridiano porra que tá poxa doido que tem sai da frente sai que a império é chapa quente a império vai tá lá vai tá vai agitar império aí ó meu fila pra comprar caju quente fila pra comprar cerveja tô com meu latão garantido e tá quente meu latão vamos lá vamos lá com calma agora sim essa aqui é a da vitória desse até mais doce agora meu puta merda galera jogo finalizado aqui gol aos 47 do segundo tempo o Regis um cara que eu nunca critiquei nunca critiquei quando o Regis entrou gol aos 47 7 do segundo tempo tudo certo pra nós viemos pra cá pra arrancar a primeira vitória eu falei pra você então é isso aí encerramos esse vídeo por agora eu vou comprar o meu latão pra comemorar a vitória do coxa e se inscreve aí no canal estamos juntos valeu Obrigado.